Olha ele ali na tela, Anderson, o que aconteceu com esse vozeirão? Primeiro eu quero te perguntar o que você faz pra não ficar rouco? Eu nunca vi você rouco, bicho. Olha aqui, é porque essa voz aqui já é rouca de narcisismo. Anderson, eu sempre faço uma amostra grátis de como tá o programa da TV, né? Então eu tô avisando aqui o ouvinte da Rai, falando, ó, daqui a pouco vou pra TV, vamos ouvir o que o Anderson tá comunicando. Hora que eu coloquei o áudio, rapaz, que dó. Ó, cara, não sei, isso aqui sabe o que que é? Segundo meu médico e segundo a minha fono, não é gripe, isso é uma alergia na... Eu, pra explicar melhor, é uma alergia nas cordas vocais, porque eu falo muito, o dia inteiro. E aí esse tempo seco, né? Essa fumaceira que esses espíritos de porco botam fogo aí. Cara, de uma hora pra outra... O pastor tá no veneno hoje, rapaz. De uma hora pra outra a voz some, de uma hora pra outra a voz some. Ou seja, ó, e aí outra coisa, aí uma coisa que a minha fono, a Ariane, pega no meu pé. Eu tomo pouca água, né? Ela fala, você tem que tomar água, você tem que andar com a garrafinha de água do lado. Mas eu não sinto sede, aí eu não tomo água. Tem que tomar, pô. Aí a garganta sente, né? Nessa época do ano. Mas aí é igual o Fusca Velha, ela vai voltando, vai voltando, vai voltando aos poucos, né? Enfim. E aí o que que eu falo? Fui dormir bem, acordei assim. Na hora você foi dormir, tava bem. Fui dormir bem, acordei assim. Você não gritou muito no 2x0 do Palmeiras? Não precisa, né, gritar pelo Palmeiras mais hoje. É, você não é corinthiano. Virou uma coisa normal. Normal, é normal, normal. E com golaço, assim, que é uma coisa comum, né? Então, não precisa gritar. Mas, ó, aí não vou ligar pro chefe, né? Quatro horas da manhã, ô chefe, não vou. Ia ser bom, celular tocar, essa hora. Geralmente as pessoas atendem bastante alegre. Não faço isso, eu venho. Se não melhorar durante o dia, pelo menos o tempo do dia inteiro pra programar o dia seguinte. É verdade, é verdade. Agora ligar quatro horas da manhã pro chefe. Bom, chefe. Bom, dá um gringo aí. Eu acho que não faço isso. Anderson, tadinho, rapaz. Que judiação. Você sabe quando eu ia no ginásio com o meu finado tio Jota Márcio? Já contei isso pra você. Aí eu vi o meu tio Jota Márcio comendo gengibre puro, a raiz. E aí um dia eu fui provar isso na infância. Eu digo, nossa, que homem louco comer esse trem, rapaz. Mascar gengibre. E aí depois de adulto, na maioria dos dias, antes de entrar na TV, eu masco um gengibre, rapaz. Sabe? Aquilo arde pra caramba, né? Mas faz um bem danado. Ou pelo menos evita aí ficar ruinzinho assim. É por isso que você não fica rouco? Eu acho que sim, mas eu tava também reparando a tua audiência. Olha a diferença, né? Quando eu fiquei gripado e fiquei debilitado, né? Aí eu falei pra audiência, eu falei, poxa, preciso de um chá pra melhorar, um remédio caseiro. Olha os remédios que chegavam pra mim, as sugestões. Pau de tenente, chá de picão. É verdade. Agora olha a diferença. O pastor ficou ruim. Olha, erva cideira, canelinha, mel. Viu a diferença? Tá vendo só? Mas é que isso aí são chás bons também, pô. Eu disse assim, não, eu não vou esticar a conversa hoje contigo, tá? Ajudiação, poxa. Você é guerreiro, irmão, guerreiro. E eu já pegava aí 365 dias de licença. Mas eu fico mais doente. Eu amo o que eu faço. Não, eu também, mas já aproveitava a ocasião, pegava um aninho de licença, tal. Boa sugestão. Ia dar uma descansadinha esse resto de ano. Boa sugestão. De vez em quando eu saio daqui e o Denis tá sentado na sua frente. Ele não tá hoje, não. Vai que ele já tá aí na frente, já, né? E o estúdio ainda é de vidro, né, pô? Nem pra colocar concreto aqui e ninguém vê ninguém, pô? Não, pô, mas tem que ver. Ô, Amersi, hoje você, hoje você, poxa, aquela mensagem e tal, eu vou te poupar disso. Não, não que o ouvinte não mereça muito, pelo contrário. É perceptível que você tá aí na raça, aí no ar, aí. Continua o jornal aí, levando em voz. Mas, ó, eu quero falar uma coisa. A gente tem que fazer aquilo que a gente prega. Óbvio. Não é a circunstância ruim que me tirou do ar hoje. O que tira você do ar é você aceitar a circunstância que você vive. Boa. Não é o problema. Não é a circunstância ruim. Eu não aceitei hoje a circunstância ruim. E vim aqui perturbar o ser. Muito pelo contrário. Você dá uma demonstração aí de que o trabalho, ele é, sim, importante. É através dele que a gente pode dar uma vida melhor pra nossa família. Nós falávamos disso ainda no programa de sexta-feira. Eu ainda te pedia desculpas se, de repente, posso estar sendo mal interpretado. A família, óbvio, que é o nosso bem maior. É o bem precioso. É onde a gente vai se fortalecer de dias difíceis. É onde a gente vai celebrar dias ótimos. Mas o trabalho, ele tem que estar ali nivelado. E hoje você tá dando demonstração igualzinho a dona que tá trabalhando na casa do patrão e da patroa. Ela muitas vezes foi trabalhar com febre. Mas a ela não foi dada a opção de dizer descansa hoje que o salário vai estar na conta. Então, falando sério, o que você tá fazendo é uma demonstração aí de que muitos brasileiros hoje cedo fizeram, pô. Sim. O que tem de motorista trabalhando hoje, sabe, e tá ruimzinho, tá com a saúde debilitada. Então você tá dando uma demonstração, meu irmão. A vida ia ser uma guerra constante. Gente, é igual banho. Se a gente parar de tomar, a gente vai ficar fedido. Então, é o trabalho. Se parar, a gente já sabe o que acontece. É verdade. Deus melhore a tua saúde, tá, meu irmão? A gente precisa de você bem, tá bom? Tá bem, obrigado. Um abraço, Anderson. Muito bem, gente. São 8 horas e 11 minutos. 8 e 11. Não, é o que tem de ser? O que tem de ser?